A abertura do crédito suplementar no orçamento de 2021 para aquisição de vacinas contra a Covid-19 foi a solicitação do deputado doutor Samuel em uma das suas indicações apreciadas e aprovadas nesta quinta-feira em sessão mista realizada na Casa Legislativa. O documento agora será encaminhado ao governador do estado, Belivaldo Chagas. Outras duas indicações de autoria do deputado foram aprovadas. Uma solicitando também ao governo a recuperação da malha asfáltica das entradas do município de Itabaiana e outra ao prefeito de Nossa Senhora do Socorro, pedindo pela revitalização da ciclovia do conjunto João Alves, Fernando Collo e Marcos Freire 1 e 2. Ainda sobre a vacinação em Sergipe, uma indicação de autoria da deputada Dina Almeida roga ao estado viabilizar as medidas necessárias para incluir os garis no grupo prioritário da segunda etapa da vacinação contra o coronavírus, diante dos riscos de contaminação que esses profissionais são expostos no exercício de suas atividades. Na sessão desta quinta, as outras duas indicações aprovadas foram da deputada Gorete Reis, a recuperação da rodovia SE-255, entroncamento SE-170, Campo do Brito, Bacambira, e a reconstrução da rodovia SE-160, Boquim Pedrinhas.